Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vivi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal de arte Viviane Scarabello. Olha só, hoje eu resolvi testar essas duas borrachas que eu ganhei de presente da minha irmã. Olha só que delícia ganhar material de arte. Eu ganhei ontem e eu falei assim, por que não testar junto aqui com o pessoal no canal de arte? Assim juntinhos a gente consegue descobrir se é verdade ou não tudo o que diz, tá? Porque olha só, essas borrachas técnicas da Pentel, elas dizem que elas têm uma fórmula High Polymer, eu não sei pronunciar direito, mas eu coloquei aí na tela, e ela faz com que suas partículas se unam. Que a durabilidade, a suavidade e o conforto dela são ótimos, que ela não mancha o papel e também diz que é a mínima abrasão na superfície do papel. Vocês viram que eu tirei a embalagem de papelão e ela vem embalada no plástico também. Eu achei isso um ponto positivo, né? Ela vem em duas embalagens, bem fechadinha. A minha irmã, ela disse que ela não falou o valor, mas ela comprou na Calunga aqui na minha cidade. Ah, essa parte aí pessoal, que eu tô cheirando. Eu tenho essa mania, material escolar, material de desenho. Às vezes quando eu ganho material novo, eu tenho mania de ficar cheirando. Ai, desculpa. Loucura. E eu também gostei do toque dela. É um detalhe, não tem muita importância, mas eu senti interessante o toque dela. Eu gostei bastante, assim, do toque da pele na borracha. Achei interessante. A gente na branca, eu achei gostoso o toque, sabe? Pessoal, eu resolvi fazer dois desenhos, dois desenhos, assim, bem rápidos, com traços rápidos. É nada muito requintado. Só pra gente poder testar, então, as duas borrachas que a minha maninha me deu. Olha só, esse é o primeiro desenho. Eu resolvi fazer um pig, um porquinho bem fofinho. E eu acelerei um pouquinho só o vídeo pra não ficar muito cansativo pra vocês, tá? Só pra não ficar muito cansativo. E eu vou errar o desenho de propósito, só pra poder usar a borracha. Veja só. Hum, chegou a hora de fazer o rabinho do porquinho. Vamos ver? Não. Errado! Esse não é o rabinho do porquinho. Então, eu vou ter que usar uma das borrachas para apagar e refazer o traço aí, o desenho do rabo do porquinho nosso. Vamos lá, então. Vamos testar a borracha. Olha, pessoal, aparentemente eu achei uma borracha plástica normal, igual a borracha da Faber-Castell, etc. Eu não achei muito diferente, não, tá? Agora eu tô consertando aí, fazendo o rabinho, o rabicózinho aí do porquinho. E eu vou testar a outra agora, pra gente ver se existe alguma diferença ou não, né, da branca e da preta. Eu fiz agora, eu estou criando aí um monstro, um monstro aí, ou um ET intergaláctico, eu não sei. Você escolhe aí o que você achar melhor. Eu não uso muito borracha nos meus trabalhos, eu vou ser sincera. E eu, às vezes, eu sempre falo pros alunos, pra não ficar muito preso em borracha. Borracha a gente utiliza, né, quando a gente erra alguma coisa, etc. Mas não ficar escravo da borracha. Olha só, eu tô apagando com a preta e eu notei a branca um pouquinho melhor. Essa preta eu achei que manchou um pouquinho o papel, não sei se foi impressão minha, tá? Não sei dizer. Mas, aparentemente, eu gostei das borrachas, não achei elas ruins. Achei borrachas plásticas interessantes pra trabalhar, pra ter sim. E estão aprovadas as duas borrachas. Se você gostou do vídeo, compartilha, ok? E não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo, tchau!